Fala aí galera, beleza? Franz Emeric aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Franz Emeric Fishing. E hoje vou fazer o que galera? Vou levar vocês pra ir pescar comigo. E vou mostrar pra vocês o quão pertinho eu moro da água aqui em Copenhague. Pertinho de maia da água gente, tô do lado do mar, moro a 200 metros. Ok, dois minutos até chegar lá na... Lá na parte que eu pesco, que é um deck, é um deck de madeira que tem aqui dentro do meu condomínio. Aí, vamos lá. Bom, já que eu moro tão perto da água assim, por que que eu não pesco mais? Por que que eu não vou pescar com mais frequência? Galera, tem três fatores envolvidos aí nesse esquema que eu vou falar pra vocês. O primeiro de todos é interesse, interesse. Pra ser muito sincero, eu não gosto tanto de pescar aqui, igual eu gosto de pescar aí no Brasil. Eu não nego, nunca neguei, sou apaixonado pela pescaria no Brasil, pelas espécies brasileiras e pelo estilo de pescaria esportiva que a gente faz no Brasil. Eu tô apaixonado pelo dourado, pelo tucunaré, pela piranha, pela traíra e aqui não tem, não tem, não tem. Os peixes daqui, lugar diferente, hábitos diferentes, tipo de pescaria diferente. Não me atrai tanto. Segundo fator, tempo. Eu trabalho à noite, eu trabalho num restaurante, bar, café, então eu trabalho de madrugada, chego de dia, eu tô moído. E a gente tem que acordar cedo pra pescar, não tem jeito. Dá pra filmar, ter imagens bonitas. E é muito desgastante fisicamente, a maior parte do tempo eu tô cansado, eu quero dormir até mais tarde. Terceiro fator, frio. Vocês estão vendo aqui, ó, tô de toca, tô de jaqueta isolada, porque faz frio pra caramba. E a gente agora tá no inverno e nós já chegamos aqui no meu ponte de pesca. Olha que lindo, olha que calmo que tá o mar, olha que beleza que tá o deck aqui, essa parte que eu pesco. Ali na frente a gente tem o know-how e aqui a bacia de know-how, uma reentrância aqui no mar que foi modificada. Maravilhoso. E a pescaria de hoje, a pescaria de bacalhau. Falando nisso, galera, vamos ver aqui quanto que tá a temperatura agora. Eu mencionei inverno, mas vamos ver aqui quanto que tá a temperatura. Aí, ó, Copenhagen, 7 graus. Sensação térmica, 4 graus. É frio pra caramba, gente. Eu já pesquei aqui, ó, com esse deck aqui, todo coberto de neve. É frio demais, a mão congela, mas peguei peixe, é bom, mas prefiro pescar aí no Brasil. Então vambora, acompanha aí, meu amigo tá chegando e já já a gente faz uma pescaria de bacalhau pra vocês. E aí você vai. Vamos fazer. Vamos fazer. Vem, peixe, peixe. Vamos usar isso. Precisa-se, Paul. Exatamente. Pega alguns peixes. Mostrar a vocês aqui, rapidamente, o que é que eu tô usando, galera. Tô usando esse mulinete aqui, que é um Daiva Ninja 4000. É um mulinete muito grande pra essa pescaria aqui. Mas é um mulinete que eu comprei numa promoção, não arrependo, é o que eu tô usando. Uma vara Abu Garcia Tormentor. É uma vara pra spincast, mas funciona muito bem. Com iscas de 7 a 30 gramas. Que é o que eu vou usar aqui agora. Eu tô usando um girador, mais um snap aqui, que aqui a gente chama de swivel. Um jig head 12 gramas. E uma isca soft, com um pedalzinho aqui, com rabicho. De mais ou menos umas 8 gramas. Dá um conjunto aí de 20, 22 gramas no total. Beleza? Vamos começar a pescaria. Vambora. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, yeah! Well, it's a decent size, no, big! Look at this! Holy shit! Let me put some- My language! Yeah, yeah, yeah! Come here, baby! It's been a while, man! I'm guessing is the feeling, huh? Ah, I missed the feeling! Oh, look at this! I didn't see it! I thought it had snagged on the bottom It's a very fast-moving hole Oh, fuck! It's huge! It's huge! Holy! Oh my god! It is a huge fella! I have to put some brakes on it It's going on! I know! It's right there! Ah, yeah! I see it! About 60cm Oh my god, man! It's a big cut! Holy! Nice! Oh my god! Look at the size of the fish, guys! Jesus! Just, just, just let it... Yeah! Oh my god! Two and a half, yeah! How are you doing? Nice! Very nice, very nice catch! Is it first of this year? I'm sorry? Is it first of this year? My first, yeah! In almost two years! To be honest! It's been a while! Yeah, it's deep in the throat, so... Oh yeah! You swallowed it! Yep! Nice, fancy! Nice! It's been a while, Paul! How far from here? Is this hill? Yeah, around there! I was working the lure towards us! Oh my god! There's the lure and I saw you! No, I thought it had snagged! You need the... Yeah, I got the plier right here in my pocket! Oh, it's the... It's the... It's my PB! Nice! Very nice! Well, it's been a while! Yeah, about two to end of it! Three kilos is much thicker! I saw one a few days ago! The biggest floor I catch before... It's time for three kilos and three kilos is much... Here we go! Oh my god! Super! Super! Oh my god! Look at all the guys! A Bacalhau from Denmark! Wow! After a long time without taking a fish here in Denmark... I got a Bitello, guys! I'll show you guys! Wait! It's a big car! What's up, Frank? Is it dinner? It's dinner? Yeah, it's a keeper, right? It's a good dinner! It is a keeper! Beautiful, 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 beautiful! Let's do it like this! I don't know how to hold it in a nice position... Exactly like that! Look at this, guys! Look at this! I don't know how to hold it in a nice position! It's a good view, right? Yeah! Hop, 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 hop! It got tangled pretty well! Yeah, that's fine! That's fine! Oh my god! A real Danish god! Look at the mouth! This guy has a lot of teeth! Look at this! Small teeth! What you do with this? This is dinner side right here! How big this guy is! Man, it's really nice! Perfecto! Yeah, like this! Oh yeah! Bacalhau! Aqui da bacia de Copenhagen! Pega esse bacalhau da Dinamarca! Pra vocês verem a cabeça do bacalhau como é que é! É um peixe muito frio, né? Peixe muito saboroso! Eu matei esse peixe! É um peixe que é permitido o consumo aqui! E o consumo aqui é estimulado! Já falei isso em algum dos vídeos que eu tenho gravado! Pra provar que a bacia é limpa! A gente tem cota! A gente pode pegar até cinco peixes desses! A cada vez que a gente vem pescar! E esse vai... Eu vou filetar ele! Ou fazer assado! Vai virar um jantar! Tá aqui! E aqui eu encerro essa pescaria! Agradeço a vocês! Consegui pescar meu troféu! É um peixe de... Quase três quilos! Eu vou dizer assim! Mais de dois quilos com certeza! Bem pesado! Tá um pouco magro! Mas é o biotipo dele! Conforme eles vão ficando mais velhos! Eles vão ficando mais pesados! Tá escuro! Pra gravar com a GoPro não é tão bom! Mas valeu a pena! Olha aqui! Ele tem alguns barbilhões aqui! Que ele usa pra identificar moluscos, crustáceos e peixinhos que ficam no fundo! Onde ele... Onde ele... Preda! Ele é um predador! Ele é um peixe que preda! E é isso! Valeu! Fiquem com Deus! Conteúdo pra vocês! Muito interessante! Tô voltando a gravar agora! Voltando a pescar! Tô excitado! Tô feliz com essa captura! E é isso aí! Vem muita coisa boa no canal! Se gostou do vídeo, deixa o like! E se torna inscrito! Me acompanha! Que logo logo eu tô aí no Brasil! Pra fazer mais conteúdo pra nós! Valeu!